A cunhada tá braba em casa, tá com uns papo estranho que tá gorda e tal Só quer saber de briga e mais nada, isso não tá da hora, isso não tá legal Os amigos de revoada, postando foto no insta nos bailes da capital Desculpa amor, mas vai ficar em casa, enquanto eu espareço com a rapaziada Mandela, mandelinha, mandelão de quebrada, vem puta, vem piranha, vem princesa, vem tarada Hoje eu vou pra gandaia, deixa a mulher trancada em casa Mandela, mandelinha, mandelão de quebrada, vem puta, vem piranha, vem princesa, vem tarada Eu vou, hoje eu vou pra gandaia, deixa a mulher trancada em casa Mandela, mandelinha, mandelão de quebrada, vem puta, vem piranha, vem princesa, vem tarada Eu vou, hoje eu vou pra gandaia, deixa a mulher trancada em casa Tum-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram-taram Tá com uns papo estranho que tá gordo e tal Tô quer saber de briga e mais nada Isso não tá da hora, isso não tá legal Os amigos de revoada Postando foto no Insta nos bailes da capital Desculpa amor, mas vai ficar em casa Enquanto eu espareço com a rapaziada Enquanto eu espareço com a rapaziada Mandela, mandelinha, mandelote quebrada Vem puta, vem piranha, vem princesa, vem tarada Eu vou, hoje eu vou pra gandaia Eu vou deixar a mulher trancada em casa Mandela, mandelinha, mandelote quebrada Vem puta, vem piranha, vem princesa, vem tarada Eu vou, hoje eu vou pra gandaia Eu vou deixar a mulher trancada em casa Tum-tarum-tarum-darada Tum-tarum-tarum-tarada